Uma Pirueta Cinco cambalhotas Bravô, bravô Água é cambalhotas, viva é cambalhotas Bravô, bravô Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz Que os jovens vão pedir bis Que os jovens vão pedir bis O intervalo tem cheirinho de macarrão Viabarriques, rouca mágico, trombose Quero um prato Cê tá louco Quero um pouco Cê tá chato Só um pedaço Cê tá cor Eu te mordo Seu palhaço Olha o público cansado de esperar O espetáculo não pode parar Vinte Piruetas Trinte Piruetes Bravô, bravô Pólo e Pirueta Matos Piruetas Bravô, bravô Sobe ao céu, fura, calota e tomba de bumbum O que a patota grita mais um Que a patota grita mais um No intervalo tem cheirinho de macarrão Viabarriques, rouca mágico que o Ielsis Quero um prato Cê tá louco Eu quero um pouco Cê tá chato Só um pedaço Cê tá gordo Eu que mordo Seu palhaço Olha o público cansado de esperar O espetáculo não pode parar Sempre com balhotes Sempre com balhotes Bravo, bravô Matos e cambalhotas Este é cambalhotas Bravo, bravô Salta além da estratosfera e cai onde cair Que a galera morre de rir Que a galera morre de rir Ai, me assustere Já tô vendo estrelas Bravo, bravô Ai, minha cachorra Não tô tomando a bola Bravo, bravô Lona, nuvens Toma no hospital Uma pirueta Uma cambiola Uma cambalhota Não tô tomando a bola E o pessoal Delira Max e pirulito Ultravioleta Bravo, bravô Bravo, bravô